O campus da Unil, aqui do município de Rolente Moura, abriu novas oportunidades para licenciatura em educação do campo. A gente vai conversar com a diretora aqui do campus, a Gilmara Franco, que vai explicar um pouco mais a partir de quando você já pode se inscrever e também quantas vagas serão disponibilizadas. É uma oportunidade, enfim, para se formar, enfim, para buscar mais conhecimento. Isso, o curso de licenciatura em educação do campo é um curso que tem uma natureza especial. Ele é voltado para pequenos agricultores, camponeses, pessoas dos movimentos sociais, enfim, que é a base dessa economia de Rondônia. Então, o curso abre inscrições agora a partir do dia 26 do 5 até o dia 23 do 6. As pessoas que estão interessadas podem acessar o portal da Unir, www.unir.br ou o portal aqui do campus, www.rolimdemoura.unir.br e acessar o edital. Nesse edital, nós estamos ofertando 60 vagas, que são 30 para licenciatura em ciências da natureza e 30 para ciências humanas, porque o curso de educação do campo, ele tem uma formação que é dupla. Então, a pessoa ingressa no curso e aí ela escolhe, escolhendo ou a habilitação em ciências da natureza ou em ciências humanas. E aí, a educação do campo, ela tem um formato que é o de pedagogia da alternância. O que significa isso para quem está nos assistindo? Uma parte do tempo o estudante fica na universidade e a outra parte ele fica no campo, porque o interesse da educação do campo é aproveitar os saberes tradicionais dentro desse processo de formação dos alunos. O curso, a seleção, o processo de seleção do curso é feito pelo histórico escolar do aluno e por uma redação feita de modo online, que aí aqueles que estão interessados podem acessar o edital e ver como que faz para poder postar o histórico escolar e a redação. O custo para esse curso? Isso é muito importante, ressaltar que todos os cursos da UNIR, não apenas Educação do Campo, mas todos os outros são gratuitos. E os alunos, quando ingressam, eles ainda conseguem receber bolsa, que pode ser bolsa de iniciação científica, bolsa de iniciação à docência, os auxílios estudantis que a gente disponibiliza. A gente não garante para todos, mas concorrendo aos editais, a pessoa pode receber esses auxílios. Da Educação do Campo, todos que ingressam têm o auxílio transporte, porque em geral são pessoas que moram no campo. Então, todos os alunos que ingressam na Educação do Campo, além de não pagar para estudar, eles ainda recebem o auxílio transporte para se deslocarem da localidade onde eles residem para a universidade, no tempo universidade. Agora, se você for, Ventura, alguém tiver alguma dúvida, pode vir aqui no campus para conversar com vocês? Claro, nós estamos funcionando já no presencial, plenamente, e quem tiver dúvida pode se dirigir aqui à Secretaria do Campus, ou ligar no 3449-3800, que aí terá as informações para poder resolver todas as suas dúvidas. Legenda Adriana Zanotto